Ótima tarde pra você de toda a região metropolitana, uma ótima tarde pra você que nos acompanha pelo Facebook. O Vale Urgente tá no ar, hoje é sexta-feira, viramos em 1º de fevereiro de 2019. E dia 1º de fevereiro... Cerveja, 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 cerveja! Sexta-feira tem que ter, né, Pedro Mariano? Senão não é sexta-feira. Hoje é dia do policial civil e eu queria aqui no começo do Vale Urgente mandar um grande abraço, aí ó, a telinha que a gente fez aí, bacana, pra todos os policiais civis da região, do Vale da Serra, do litoral, pessoal que corre pra chuchu, né, o salário não ajuda muito, mas é um pessoal que veste a camisa. 1º de fevereiro, dia do policial civil, grande abraço pra todo mundo e parabéns! Vamos começar com os moradores das Chácaras Oliveira, região norte de São José dos Campos. Vocês querem um pouco mais de carinho por parte da prefeitura, né? O bairro acabou se tornando uma ligação entre a região da Vila Cinhá e o Jardim Telesparque, Jardim Guimarães, né? É o fundão lá da Zona Norte, né? Região Vila São Geraldo, Vila Paiva, Buquirinha, Freitas. Zona Norte, tirados do nosso carinho a toda a Zona Norte de São José dos Campos, são esses lugares maravilhosos! Mas ali na Chácaras Oliveira, em vários pontos, ela tem assalto bonito, calçada bem feita, né? O que atrai os moradores, apesar do bairro ainda estar em processo de regularização. A nossa equipe esteve lá hoje pela manhã pra conversar com os moradores. O que precisa de melhoria? Precisa de um carinho lá na Chácaras Oliveira. E o Luiz Eugênio Codjalma, a dupla terrível, foi lá, vamos ver. Quem chega ao bairro Chácaras Oliveiras, na Zona Norte de São José dos Campos, através do bairro Jardim Guimarães, se depara com um asfalto de boa qualidade, liso, sem buracos, um verdadeiro tapete. Porém, nas outras ruas do bairro, a coisa é bem diferente. Aqui na Rua 1, por exemplo, que liga o bairro Jardim Guimarães, ao alto da ponte, há muitos buracos na rua, muitos terrenos com mato alto, e os moradores se preocupam com o aparecimento de animais peçonhentos, como escorpiões, cobras e outros insetos, como baratas, por exemplo, que têm se proliferado no bairro. Mas os grandes buracos que apareceram aqui na rua depois dos períodos de chuva são as maiores preocupações por enquanto. A rua está cheia de buracos, mato, nenhuma manutenção foi feita depois do início dessa nova administração. Então, vamos aqui reclamar pra ver se tem um olhar pra nossa direção. Faz dois anos que a gente está pedindo a manutenção da rua. Vem gente aqui, já veio várias pessoas da tapa-buraco, diz que vai vir semana que vem, semana que vem e nunca vem. Daqui uns dias não dá nem mais pra você passar. Os carros têm dificuldades pra passar aqui pela rua, tanto pra subir quanto pra descer o morro. E nós podemos ver que os caminhões têm mais dificuldade ainda. Em algumas casas, o problema fica literalmente na frente das portas, que dificulta a entrada dos carros nas garagens e até a locomoção de pessoas de mais idade. O que os moradores aqui do Chácaras Oliveiras pedem é que o bairro seja inserido em programas de benfeitorias da prefeitura, como o tapa-buraco e também o de capina, pra que esse problema do mato alto também seja resolvido. Já tem lugar ali que não é tapa-buraco, hein? Tem lugar ali que tem que fazer o asfalto de novo, né? Parece só lunar. Essa região da cidade, da Zona Norte, é uma região que está crescendo muito. A expectativa é que esse trecho aí se torne cada vez mais movimentado, porque tem um monte de empreendimento imobiliário brotando por ali. Então, olha o que eu falo, um carinho. Fiscalização pra ir lá cobrar o terreno, de quem é o terreno, se é particular, tem que cortar, se não cortar, mete multa. Tem que dar uma geral no asfalto aí, que dá uma olhada, né? Já não tem mais asfalto, né? Porque não foi feito galeria, né? E a água tá correndo pelo meio da rua quando chove. Aí abre essas crateras. Dá uma olhada, vai abrindo. Não há o que resista. Pra quem mora na Vila Paiva, na Vila São Geraldo, por exemplo, tem ali empreendimentos em desenvolvimento, é o caminho mais rápido pra Via Norte. É passando pelo Chácaras Oliveiras, ela fica próximo ali da Via Norte. Então, assim, precisa fazer um carinho pra esse pessoal aí da Zona Norte de São José. A gente entrou em contato com a Prefeitura, Luiz Eugênio entrou, e a Prefeitura fala que a roçada das áreas públicas começa segunda-feira. Que beleza, hein? É isso aí. A gente tem que cobrar, né? Quando cobra, entra na escala, né? É incrível. Quanto aos terrenos particulares, os proprietários serão notificados pra que cortem o mato. E aí chama fiscalização. Isso é muito importante. A Prefeitura manda a fiscalização lá e manda a cartinha com a foto do terreno do caboclo pra ele e fala assim, estive por aqui e lembrei-me de você. Você tem que cortar o mato. A operação tapa-buraco e manutenção das ruas 1 e 2 devem ser realizadas ainda na primeira quinzena de fevereiro pra garantir segurança. Segurança mesmo, né? Porque ali é uma piramba, né, ô Djalma? Você passou por ali? Pirambeira, né? Pirambeira com buraco. Quando chove, você não enxerga o buraco. Entra no buraco, perde a direção. Aí fica pior a emenda com o soneto. Vamos esperar que a Prefeitura tome as providências ali na Zona Norte de São José dos Campos. Vamos pra Jacareí. Três homens presos após um roubo de caminhão carregado de tintas. Foi na Dutra. E o motorista chegou a ser feito refém. A gente falou com o delegado. Ele é da seccional, né? Jacareí. Doutor Tales Prado Pinto. Aliás, um grande abraço, Doutor Tales, né? E aos policiais civis de Jacareí. Doutor Tales, que desde os meus tempos de repórter, quanta reportagem com o Doutor Tales. É incansável. E é ele que tá nessa. E traz detalhes dessa ação ousada. Pois não, Doutor Tales? Na noite de ontem, por volta das 20 horas e 30 minutos, policiais militares de Jacareí foram notificados a respeito de um roubo e andamento pela Rodovia Presidente Dutra de fronte a um estabelecimento comercial. Policiais foram para o local, abordaram dois indivíduos, os quais foram detidos, identificados, os quais ofereceram resistência. Eles estavam dentro de um caminhão já tentando levá-lo esse caminhão. E ato cantinho, os policiais militares verificaram que tinha um outro caminhão dando cobertura. E esse que estava dando cobertura anotava a presença dos policiais militares. Tentaram evadir, foram seguidos. O motorista tentou fugir ainda com o carro em movimento. Foi ferido, foi detido e está hospitalizado. Um outro indivíduo que estava com esse caminhão conseguiu invadir. Então, a vítima posteriormente foi identificada, ela disse que foi arrebatada por esses bandidos e depois ela foi liberada. Foram presos três indivíduos envolvidos com roubo. A polícia civil agora vai tentar localizar esse outro indivíduo que fugiu e tentar saber para onde esses caminhões seriam levados. Parabéns, hein? Belo trabalho da polícia. Quadrilha especializada, isso aí. Isso aí não é pé de China, não. Isso aí é quadrilha especializada agindo em Jacareí para levar, inclusive, o caminhão. E, por sorte, não aconteceu nada com o motorista, né, que foi feito refém. Por sorte. Boa notícia. Belo trabalho do pessoal da civil de Jacareí. Jacareí, incansável. Doutor, Thales, grande abraço, hein? Obrigado pela atenção com o Vale Urgente sempre nos atendendo, sempre dando atenção para a população da região metropolitana. Olha, vem cá, você que está nos acompanhando, eu vou falar agora com você da nova unidade do COP em São José dos Campos. É o Centro Odontológico do Povo. Tony Blade esteve lá e mostra a estrutura desenvolvida para te atender. Confira. Eu estou aqui no Centro Odontológico do Povo na Rua 15 de Novembro como paciente. Eu sempre fui o garoto propaganda do Centro Odontológico do Povo e hoje eu vim aqui para fazer uma avaliação nos meus dentes para ver como está a minha saúde bucal. Eu estou aqui com a Evelyn e o atendimento é assim, rápido. Então, a partir do momento que preencheu a ficha, aí nós já vamos para o consultório para fazer a avaliação. É tudo muito rápido aqui. Vários consultórios, limpeza total, tudo esterilizado, né, Evelyn? Para melhor atender a gente. E eu, como paciente hoje, vamos acompanhar aqui. Bom dia, doutora. Tudo bem? Agora é hora de a gente olhar como está a minha saúde bucal. E aí, doutora, deu certo? Tudo certinho. O Centro Odontológico está de explanação, viu? Quem quiser fazer o tratamento é assim como o Tony Blade. Finalmente, avaliação pronta, panorâmica realizada. Recupere o seu sorriso e também a sua autoestima aqui no COPE, Centro Odontológico do Povo, rua 15 de novembro, 127, no coração da cidade. Você de São José, anotou? 15 de novembro, 127, no centro, telefone, 3519, 4400. Já é hora da primeira parada. Não saia daí, o Paredes Anini vem. A gente tem alguns casos, drogas que foram aprendizes. Tem muita coisa bacana para você. Já, já, aqui no Vale Urgente. Até já. Até já.